Provador Fashion por aqui, Dona Charme pra vocês. Vou mostrar looks incríveis, lançamento da nova coleção e vamos falar de outono e inverno, vamos falar de tons invernais que estão vindo com tudo. Do 44 ao 52, Dona Charme tem atacado pra você revender na sua loja e também aquele site de varejo quando você quer comprar uma peça só. E eu vou começar agora, te convido pra vir comigo, vamos lá? Vestido pra vocês, numa renda, com um elastano na medida, trazendo conforto e elegância. Ele tem transpasse no busto, deixa super valorizado, gente. Essa tonalidade mais invernal, que é o Marsala. Fiz um look todo monocromático aqui, com bolsa e sapato dentro da mesma cartela e amei. Esse vestido, gente, não amassa, ele é ideal pra você levar também em viagem. Ele tem manga cobrindo os cotovelos, finalizada com um elástico, olha que graça. Olha o caimento maravilhoso no corpo. A cintura marcada com a faixa cinto. E ele tem, gente, forro, porque ele é transparente por conta da renda ser mais vazada, né? Olha que peça incrível e olha como ficou lindo trazendo o look todo monocromático. E agora vamos pra essa estampa, gente. Olha que estampa mais contemporânea, elegante. Aqui a gente tem decote um pouquinho V, gola, a manga com babado, a cintura marcada. Esse vestido tem bolso e tem essa leveza. Esse tecido que tem um toque maravilhoso. E eu trouxe aqui o sapato e a bolsa combinando com a estampa. Amei. Vamos de animal print agora, gente. Decote V, a manga com detalhe embabado, a cintura marcada com recorte. Tem lastex nas costas. Bolso. Um longo maravilhoso numa viscose. Gente, olha que graça essa peça pra você usar em qualquer época do ano, gente. Um longo agora pra vocês, com um tecido bem fluido. Ele tem um maquinetado com foils do próprio tecido, trazendo um pouco de glamour. Olha esse vestido que você pode contar com ele pra um evento, pra uma festa. Aquele pretinho nada básico dentro do seu guarda-roupa. Olha essa peça, gente. Olha a fluidez desse vestido. Que caimento impecável. Sabe aquela festa que você tem que ir arrasar? Já tem o look. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você que amou e quer varejo, vou deixar o link pra você cair direto no site. Porque lá tem várias peças pra vocês escolherem. Manda aí no conforto da sua casa. Manda aí no conforto da sua casa.